Perfil House esperando você pra deixar sua casa muito bonita, que é carpete de madeira, até piso laminado, que é persiana. Preço, mão de obra. Tudo. O que você precisar, você tem aqui, vem pra cá. Serra do Japi. Número 978, com estacionamento em frente pra sua maior praticidade. Não pode vir, não tem problema, eles mandam representante até você. Então dá uma ligada, a gente vai falar de Duraflor e Polifáce no mesmo preço. São autostráfico do Dara, 38,90m² colocado, faço em 4x, com rodapé de 5, com manta de 2 e de fábrica. E mão de obra, vem pra cá, que a gente tem... Especializada. Presta atenção neste preço. Quanto? R$ 24,90m² colocado, com rodapé de 5, com manta de 2 e em 4x, 6x. Repita o preço. R$ 24,90m² colocado. Não pode vir até aqui, não tem problema, dá uma ligada que eles mandam um orçamentista até a sua casa, certo? Preço, qualidade, mão de obra especializada, é aqui que você encontra. Dá uma olhada aqui, ó. Temos uma mão de obra especializada de revestimento de escada. E aqui? E aqui é o Caflor Residência, R$ 34,50m² colocado, em 4x, com rodapé de 5, com manta de 2. Ouro piso, vamos falar, dá uma olhada nessa manta aqui, vamos mostrar. Esse é um detalhe muito importante, Duda. É uma manta de 2mm exigida de fábrica, com filme, para evitar a umidade na sua residência. Qualidade aqui é fundamental. Então vamos mostrar mais qualidade ainda, o verniz, ó. Dá uma olhada aqui. Ouro piso, um carpete de madeira com 20 anos de mercado, 100% natural, compensado naval. Vem pra cá, que aqui tem qualidade. E o preço? A R$ 26,50m² colocado, em 4x, com rodapé de 5. Com licença. Disse ele mostrar o rodapé? Isso é um detalhe importantíssimo. Então vamos passar o endereço pro pessoal, vem correndo pra cá. Boa Serra de Japim, número 978, com estacionamento em frente. 6198-3340. Preço, qualidade, mão de obra especializada, você encontra aqui, Duda. Perfil House. Vem pra cá. Vem. Vem.